Música Olá a todos, eu sou o Milton Leite e gostaria de dizer que é uma alegria ter ao meu lado o grande comentarista Mauro Betting, complementando essa transmissão. E vou tentar não fazer feio, até porque você faz muito bonito, narra muito bem o jogo e vai narrar muitas emoções a partir de agora, Milton. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Alô amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de Sporting e Barcelona. E neste momento os torcedores em pé para acompanhar a execução do hino da UEFA Champions League. Música 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 Vamos ver agora qual será a escalação dos times. Música 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 A bola está em jogo. Música 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 Procurando opções para o passe. Música 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 Iniesta Música 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 Agora ele já mandou a bomba. Tentou o companheiro mais adiantado. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. Acabou com a festa do ataque. Meteu o pico nela o goleiro. Bola enfiada entre a marcação. Pelo Fê. Boa bola. Lá vem a bomba. Uma defesa espetacular. O Leirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Olha a batida. Tinga a bola da defesa de qualquer jeito. Que besteira, hein? A Anzicos tocar. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Ele tenta encontrar alguém pra receber. Pode seguir. O Bandeira deu condição legal. Que foguete! Nelson Semedo. Meteu o pico nela. Lá pra frente. Meteu a bola pro cara correr. Ele pareceu um bailarino. Que linda jogada. Suárez. Que defesaça do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Barcelona ainda ao cura o marcador. É ótimo ir para o vestiário. Tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. O marcador porque era um gol no arroa do tempo. E aí quatro e o o o o Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Vamos para os 45 minutos finais. O Barcelona vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Agora é com o Suárez. Tentou ali por entre os adversários. O Guilherme tentou jogar dentro da área. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Tentou o passe. Será que alguém chega? Será que ele faz? Messi! Realmente o chute saiu muito fraco, sem perigo. Uma aula, uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Mandou a bola para o ataque. Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. A medida de bola. Não, mandou a bomba. Maravilhosa defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar o ataque para tentar ao menos um golzinho. Acompanhe o relator caríssimo, Milton Leite. O esporte está mantendo os adversários a certa distância. É, eles fazem isso porque sabem que os caras com espaço jogam, né? Tem muita velocidade e qualidade nisso. Mas nem sempre a estratégia é mais... Lá vem o tiro! Olha o pego! Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. O goleirão mandou lá para frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Recebeu em boa posição. Mandou a bola para frente. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Chutou! Espetacular, Messi! Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Correta alteração. O cara estava com um peso morto, então. Tinha mais é que sair. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Foi bem no lance e fez o corte. Abriu na ponta. Tentou achar espaço ali na ponta. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Tumbeato. Coetrão. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Hoje deu tudo certo. Técnicos, jogadores, a torcida. Está todo mundo feliz. Tentou achar espaço ali na ponta. 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 E aí